Fala galera, boa tarde a todos, pauta grande hoje hein, pauta é enorme, com tanto tempo a gente não tá aqui, eu lembro que a última live foi lá por, foi depois do Natal, antes do Ano Novo, antes do especial de fim de ano, então sejam muito bem-vindos, feliz 2021 a todos, e um dia muito bacana né cara, eu tô bem emocionado hoje, um dia muito importante pra nós brasileiros, nós temos vacina, eu tenho, distante dos meus pais, eu tenho um pai de 89, uma mãe de 86, e há um bom tempo não os vejo, e torcendo muito pra que essa vacina chegue logo pra eles, a oportunidade que a gente possa se reunir, desejando todos que estejam aí bem, né, porque eu acho que é importante pra todos nós, pra que esse ano seja um ano melhor, já que 2020 foi um ano tão difícil pra todos nós, muito obrigado gente, foi, estamos bem contentes, foi um dia bem legal, e aqui nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, eu chorei, enfim, eu sou, sempre foi muito chorão né, mas foi um dia bacana, é um dia legal, acho que a gente tem que comemorar, hoje tá voltando a live do coach, todo domingo a gente faz uma revisão do que tá acontecendo na natação, nas águas abertas, a gente só volta com a Bashcam em fevereiro, nós estamos preparando aí algo diferente, pra começar a Bashcam em fevereiro, nós estamos já nos organizando pra isso, inclusive com uma entrevista internacional, hoje vou dar uma volta com vocês, bem legal, destacando o estado por estado que tá acontecendo e as novidades pra atualizar vocês, eu começo lá pelo meu estado, Rio Grande do Sul, lá de baixo, né, os treinamentos no Grêmio Náutico União continuam, houve uma, algumas restrições em Porto Alegre, não afetaram as equipes competitivas do Grêmio Náutico União, continua treinando, mas tivemos uma mudança lá em Caxias do Sul, olha aí o Mário aí, em Caxias do Sul, o professor Enio deixou a equipe do Recreio da Juventude, depois de nove anos trabalhando, e o Recreio da Juventude tem novo head coach, se chama Regis Menci, é um grande treinador, foi técnico do César Cielo, naquele campeonato mundial de 2018, o Regis assume, já assumiu inclusive a equipe do Recreio da Juventude, sucesso pro Regis, que seja muito feliz e que faça um belo trabalho aí, nesse grande clube que é o Recreio da Juventude. Subindo para Santa Catarina, temos novidades em Blumenau, o professor Maurício, que deixou o Grêmio Náutico União, ele assume a equipe do Ipiranga, o Ipiranga estava fora da natação competitiva, mas o Ipiranga volta agora, então nós temos um novo filiado que é o Ipiranga, vai defender a equipe lá de Blumenau, e a equipe que o professor Paulinho e o Alemão, eles foram levar o grupo da Pan Blue para a ABB, eles vão manter, então a Blumenau agora passa a ter duas equipes competitivas, que é uma coisa muito legal, e mais do que isso, haverá uma fusão das equipes de Brusque, a Pan e Dayal, e a Pan Blue de Blumenau, e vão formar um novo grupo, chamado Vale Europeu Natação, vem. Então aí um grupo bacana, uma equipe forte em Santa Catarina, e a novidade para abrir 2021, sucesso para vocês, galera. Chegamos ao Paraná, o Paraná, o professor Ricardo Sintra decidiu deixar a equipe do Clube Curitibano, foi para uma decisão pessoal, volta para São Paulo, a Poliano Ekimoto está grávida, então o Sintra decidiu acompanhar a gravidez, curtir esse momento em São Paulo, e quem está assumindo a equipe do... o coordenador técnico da equipe do Curitibano, passa a ser o Fábio Bronze, que era o treinador do Masters, né, o treinador responsável pela equipe de triatlon, o Fábio vai assumir lá a coordenação técnica do Clube Curitibano. Ali na cidade de Colombo, uma boa notícia para a equipe de Santa Mônica, que ganha um patrocínio muito importante, eu acho que hoje em dia a gente tem que valorizar muito a entrada da iniciativa privada, é a Supermax Luvas, é uma empresa da linha de equipamento odontológico, que produz luvas, né, e ela vai estar dando suporte à equipe do Santa Mônica, e o Santa Mônica ganha um reforço enorme, né, já estava treinando no clube, a Rafaela Raurich, né, mas agora ela passa a representar o clube, que é uma coisa, sim, que eu acho que é muito expressiva, parabéns ao professor Valdi, professor ao Santa Mônica, à equipe do Santa Mônica aí, que ganha esse reforço, que é um reforço bem legal, um reforço bem bacana mesmo, vocês estão de parabéns por estar trazendo a Rafa de volta para representar uma equipe do Paraná. Chega ao Rio de Janeiro, preciso falar do... já que eu estava falando de patrocínio, tem que falar da equipe do Flamengo, né, a equipe do Flamengo fez um... uma parceria com uma equipe, uma empresa chamada Escola de Negócios e Seguros, a ENS. Então, o Flamengo foi mais adiante ainda do que o Santa Mônica, ele vendeu o naming rights da equipe. Então, o Flamengo passa a ser chamado Flamengo ENS. Só tem uma dica, gente, para quem é da natação um pouco mais antiga, deve decorar, lembrar ali na década de 80, 90, o Pinheiros União. Era muito forte, era grande o patrocínio e era muito forte essa relação do Esporte Clube Pinheiros com o Açúcares União. Inclusive, o Grito de Guerra vem dessa época, é raça, é Pinheiros, é união, vem exatamente dessa parceria. Então, marcou muito, né, então o Grito de Guerra daquela... até hoje se manteve, né, até hoje o Grito de Guerra do Pinheiros, ele é dessa época. Depois, eu acho que uma das grandes naming rights, acho que ficou muito forte, foi o Fiat Minas, né. Fiat Minas, que era o grande patrocinador da natação do Clube, do Minas Tênis Clube, ficou por vários anos e depois, por questões que a gente até entende um pouco mais, a Fiat acabou tirando o patrocínio da natação, deixou no Clube, mas levou para o vôleibol, né. Então, acho que essa... essa nova parceria para o Flamengo é uma coisa muito legal, né, e que bom que deu oportunidade para o Flamengo aí também se reforçar. E o Flamengo está anunciando alguns reforços, já foram anunciados alguns nomes. Eu até sei outros nomes, mas não posso divulgar. O Flamengo até está optando por divulgar apenas os atletas que assinaram o contrato e eles já são oficializados. Até agora, olha, Larissa Oliveira, né, reforçasse o time Rio 2016, Gabi Roncato, também time Rio 2016, a Caroline Maso, né, o nadador de peito que foi recrutiado sul-americano em piscina curta, e o Fernando Mariano, que pra mim é um baita do nadador, um garoto que foi revelado lá em Suzano, fez aí algumas temporadas no Corinthians, estava muito bem o Fernando, o Fernando até, pra mim, deveria ser convocado para a seleção sul-americana, eu não sei como é que ficou, mas eu o convocava ele fácil. Então, o Flamengo é legal. Uma das coisas com relação ao Flamengo é de que, ao que tudo indica, o Luiz Altamira está deixando o clube, né, o Altamira já está treinando com o professor Ari, que é o técnico do Bruno Fratz, lá na piscina do Maria Lenk, mas ainda sem clube o Luiz Altamira. O Luiz Altamira achou melhor fazer uma programação diferente rumo à Olimpíada, então ele decidiu fazer essa preparação com o Ari e deixa o Flamengo. Ele está deixando o Flamengo, ele não mais representa o Flamengo, o Luiz Altamira. Então, o Flamengo perde o seu melhor nadador, né, mas ganha aí uma série de outros reforços chegando para o clube. Ainda no Rio de Janeiro, eu quero... Eu sei que o Fluminense vive uma crise muito grande, problemas de atraso de salários, e acabou até... As coisas... Não é coisa nova, isso já vem de algum tempo. O Fluminense é um clube que vive uma crise administrativa muito grande, uma pena. Lamento a saída, a perda do treinador, o Daniel Catelan, que para mim era um dos treinadores de maior destaque nesses últimos anos, aí um garoto da nova geração, vinha fazendo um belo trabalho, crescendo bastante a cada ano. Infelizmente, o Catelan deixou o clube, né, não pôde permanecer no clube. Aí, por questões profissionais, ele até vai trabalhar no interior do Rio de Janeiro, tomara que ele seja bastante feliz, porque é um profissional de mão cheia, viu, gente? É um cara que eu gosto demais, faz um trabalho muito bacana. Vamos dar uma rodada? Falava de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube está fazendo um training camp, um swing camp, abrindo a temporada com seus próprios atletas, seus próprios treinadores, uma coisa bacana. Acho que isso é uma coisa que tem que criar-se dentro da natação brasileira, é abrir a temporada todos os anos com um training camp, um swing camp. Eu sempre fui um cara que dei muito, insisto muito nessa tecla, eu faço swing camp também, mas eu acho que cada clube tem que ter o seu swing camp para abrir a temporada, ou no meio da temporada. Eu acho que isso é importante, porque une o grupo, organiza, deixa numa linha, eu acho que as coisas realmente deixam a coisa mais alinhada, acho que faz bem para a natação brasileira, tem que virar tradição. E olha, independente se o seu clube é pequeno, se o seu clube é grande, não interessa. Você faz ali um training camp, um swing camp, é com o seu grupo mesmo, dá uma reforçada, aproveita as férias, ainda mais nesse momento que nós estamos precisando, que eu acho que é bacana. Aliás, até hoje, até publiquei no Instagram a foto do Hugo Lobo. O Hugo que faz um training camp muito legal lá na equipe dele, todos os anos em Brasília. Publiquei a foto aí, parabéns Hugo, sempre um camp muito bacana, até o Hugo até abre oportunidade para os atletas de outros estados, e muita gente vai fazer lá o início da temporada com o Hugo. O Hugo já começou lá, começando a temporada. Tem novidades na natação capixaba, natação capixaba, o Álvares Cabral ganha um reforço muito grande, o Álvares Cabral tem uma nova direção, o clube, nove Álvares Cabral. Obrigado, obrigado Pedro, obrigado querido, um abraço, lembrança a você, muito obrigado meu querido. O Álvares Cabral abre, ele ganha um novo clube, ele ganha uma nova diretoria, e essa nova diretoria optou por abrir uma oportunidade para vários investimentos dentro do clube, fez várias parcerias, e uma dessas parcerias foi com a natação. Então a equipe da natação do Álvares Cabral, o clube mais tradicional, mais tradicional do, da natação capixaba, ganha a volta do professor Alexandre, o Alexandre Antunes, que é um treinador muito, olha, eu não canso de elogiar o Alexandre, que é um cara que tira leite de pedra, todo ano tem nadador bom, o Alexandre faz um trabalho espetacular, então a equipe do Álvares Cabral, para se chamar o projeto Álvares Cabral, leva o grupo dele todo, aliás, de todo o time do Alexandre, só um nadador, o Lincoln Cunha, que vai continuar representando o Flamengo. Todos os demais vão voltar a representar o Álvares Cabral. Então o Álvares Cabral ganha um reforço muito grande em relação à temporada de 2021, e olha, um contrato, eu não tenho certeza, talvez 20 anos, eu não sei se é 10 ou é 20 anos de contrato, então é inclusive um programa sólido, que dá realmente para se fazer um bom investimento, Álvares Cabral vai crescer muito, viu gente? Ainda falando em training camps, swing camps, chamamos a Goiás, em Goiás nós tivemos um, o início da temporada, as swimmers e a performance gama, decidiram começar a temporada juntos, e estão abrindo a temporada com um training camp também junto, acho que é bem legal, é um negócio bem bacana. Bacana, fala aí grande Fábio, chegou atrasado hoje amigo, na Paraíba, temos novidade na Paraíba, mas a novidade da Paraíba aqui, a Vila, o Grêmio CF da Vila Paraíba, que é um time fantástico, um time sensacional, que foi até campeão norte-nordeste, o primeiro time da Paraíba que foi campeão norte-nordeste, está com problema, porque ele segue sem piscina, a piscina que é o maior parque aquático da região norte-nordeste, são sete piscinas, talvez, não sei se tem no Brasil um parque aquático com tantas piscinas, talvez o Grêmio Náutico União ou o Minas Tênis Clube, mas, olha, é um parque aquático fenomenal, mas as obras, que eram obras de reforma, estavam marcadas para setembro, passaram para novembro, dezembro, já vamos até agora, e as obras, e a piscina está lá parada, e a Vila, que no início a garotada estava indo treinar na praia, agora conseguiu a piscina de uma escola estadual, eles estão indo treinar nessa escola, e aí eu acho que a gente bate essa tecla aqui, para dar uma forçada, porque, grande Matheus, vai dar uma forçada para que botem essa piscina de volta, porque a gente precisa da equipe da Vila na piscina, viu galera, é uma equipe que precisa mesmo de voltar a trabalhar lá, é uma equipe grande, é uma equipe da Vila, é uma das maiores equipes do Norte e Nordeste, bom, eu ainda, falo aqui do Rio de Janeiro, o Saranjit está me falando um problema lá no Rio de Janeiro, realmente, o, 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 a natação do Rio de Janeiro, ela é feita dentro dos clubes de futebol, né, então aí Botafogo, Vasco, Fluminense, eles sofrem, pela, pelo problema da crise no futebol, então é, e acaba contagiando, né, por exemplo, a crise que você se refere, por exemplo, ela não afeta, por exemplo, o Marina Barra, né, a equipe do Marina vai muito bem, muito organizada, muito, muito estabelecida, né, só que como o Vasco, Botafogo, Fluminense, eles ainda tem a cultura de que o clube precisa oferecer tudo gratuitamente para os atletas, né, é, acaba criando essa instabilidade, né, então como o, como o Marina Barra, não, ele vive uma cultura diferente, você tem que pagar, né, então a natação do Marina Barra, ela é autossustentável, as pessoas, os atletas que treinam na Barra da Tijuca, eles pagam pra nadar, então eles aí acabam tendo, dando uma sustentabilidade, e o que vai acabar acontecendo no Rio de Janeiro, é de que, essa ideia de que os atletas vão precisar ter tudo de graça, vai acabar, ela não vai persistir, não vai perdurar, não há como sustentar isso, então pode ter certeza de que é, tem que pagar, não adianta, gente, não tem que pagar, de algum momento, o Grêmio Náutico União, o Grêmio Náutico União, que é um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, a garotada das categorias menores, tem que pagar, não adianta, lá se paga, pra nadar nas categorias menores, o Tijuca também faz um belo trabalho, esqueci mesmo, Pedro, é verdade, o Tijuca faz um excelente trabalho, faz um baita trabalho, um bom resultado, excelentes profissionais, e grandes resultados por lá, galera, o Manaus tá tudo fechado, mas tem que fechar, né Leandro, por favor, nesse momento, eu aqui até vou quebrar um pouco, o giro de natação pelo Brasil, pra mandar um abraço pra você, meu amigo Leandro, pra todos os profissionais de Manaus, pra todos os nadadores, familiares, e as pessoas de Manaus, um carinho muito grande, quero mandar um beijo no coração de todos vocês, fiquem bem, tenho certeza de que nós estamos vivenciando uma, uma, uma viagem, uma, uma fase muito difícil de nossas vidas, e se sintam abraçados por todos nós, saibam que vocês estão nas nossas orações, vocês estão nos nossos pensamentos, e que as coisas realmente voltem a funcionar, vou continuar rodando, hein gente, ainda falei aqui, Bahia, cheguei na Bahia, tem treinador novo na Bahia, a Associação Atlética da Bahia, que é o professor Rogério Apiraca, tá aí presente, ele continua trabalhando, ele já botou a galera dele pra trabalhar lá no, no, no Bonocor, e a equipe dos melhores, estão, estão ali na, na, a equipe das escolinhas estão trabalhando na associação, mas no IAT Clube da Bahia, tem a volta do professor Maurício Day, a bora da piscina, o Moca, pra quem não sabe, o Moca foi um dos grandes treinadores da Bahia, na década de 90, uma melhor, das melhores fases, acho que foi a, a melhor fase da, da, da equipe, não é um, porque o, acho que os resultados atingidos por Nayara, Ledu, foi com o Guilherme Argolo, mas a equipe, a equipe do IAT da Bahia, nunca foi tão forte, tão grande, quando estava com o, o, o professor Moca, na, na, no comando do IAT Clube da Bahia, que foi lá, na década de 90, e o Moca, está de volta, a bordo da piscina, é quem será o treinador principal, e o, o próprio Ricardo, que estava no comando, passa a assumir uma equipe de, de águas abertas, ou seja, o IAT divide, agora natação, e águas abertas, e aí eles ficam, separados, nesse processo, uma, parabéns, ao IAT, traz de volta o Moca, um grande amigo, um cara que trabalhou muitos anos, e um cara bem legal, olha, gosto demais dele, somos amigos, mandei até um abraço para ele, nesse retorno, saudando o seu retorno, galera, deu minha volta pelo Brasil, faltou falar um pouquinho de São Paulo, São Paulo teve, alguns, alguns, alguns clubes já retornaram o treinamento, alguns clubes ainda não retornaram o treinamento, a Federação Aquática Paulista, assim como a Federação de Roraima, teve chapa única, em relação às eleições, então o presidente, é reeleito em São Paulo, em Roraima, uma nova diretoria, todas elas, todas as integrantes da diretoria, são mulheres, é a primeira vez na história, do Brasil, nas federações aquáticas esportivas, que nós teremos uma diretoria toda de mulheres, nós já tínhamos mulheres como presidente, mas agora eles é presidente, vice, conselho fiscal, todo mundo mulher, parabéns aí, as mulheres de Roraima dominando, e sucesso a vocês, viu? Galera, eu vou falar, ainda dentro do Brasil, tá aqui na pauta, Fábio, tá aqui na pauta, vou falar de CBC, eu quero falar esse aspecto para CBC, especificamente, especificamente sobre algo que afeta a todos vocês, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas saiu uma regulamentação do CBC para os campeonatos brasileiros de 2021, e mudou o critério de fornecimento de passagens, de viagens, e ele está reduzido aos 16 melhores clubes, e isso afeta diretamente aos clubes menores, eu sei que hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas hoje custa aproximadamente quase 4 mil reais mensais, para um clube ser filiado à CBC, então você paga 48 mil reais por ano, 48 mil reais por ano, e não ter direito a isso, perde um pouco o sentido, eu diretamente mandei à CBC uma crítica, fiz uma postagem, inclusive, acho que a CBC precisa fazer uma remisão no que ela está fazendo, porque alguns clubes pequenos vão ter problema, e aí isso afeta, inclusive, já soube que também houve mudanças nos critérios para o nado artístico, e eu acho que precisa dar uma olhada nisso aí, você que faz parte de algum clube que seja filiado ao CBC, faça a sua pressão, faça a sua pressão, e até teve uma pessoa que falou comigo, oh, coach, tem que falar com a CBDA, a CBDA não é filiada à CBC, a filia da CBDA não tem relação com a CBC, vocês precisam falar com os clubes de vocês, com a diretoria de vocês, que entrem em contato com o CBC, porque é algo que vai afetar a todo mundo, sobre o CBDA, esse ano nós temos Jebs, temos até o professor Léo Tomazello estava aí, essa semana foi uma semana onde o Daniel Dias anunciou a aposentadoria dele, Daniel Dias é um motivo de orgulho, Daniel Dias é o nosso maior nadador, maior nome, maior relevância da natação paralímpica do Brasil, acho que não é hora de falar de aposentadoria dele, porque ele só se aposenta depois de Tóquio, ele anunciou que vai deixar depois de Tóquio, então ficou aquele ar de melocania, acho que não é hora de sofrer por isso, deixa ele nadar em Tóquio primeiro, mas já era meio que esperado, então tipo, essa despedida do Daniel já era mais ou menos esperada, já era algo que a gente estava aguardando, e o Daniel vai ser embaixador, é o primeiro embaixador da natação para os Jebs, os Jogos Escolares do Brasil, que é para uma garotada de 12, 14 anos, que acontece no final de outubro, primeira semana de novembro, na piscina do Maria Lenk, isso mesmo, o CBC tem novo presidente Paulo Maciel, que já era um cara muito ativo na diretoria do CBC, o CBC é um órgão, uma entidade maravilhosa, gente, o CBC é um negócio assim fantástico, muito profissional, muito organizado, muito, mas, mas, aí é um ponto aqui, eles fizeram uma modificação técnica, e se foi feita uma modificação técnica, de acordo com as questões financeiras, que pode ter problema, e eu alerto, porque, se você tem um clube que é pequeno, que já faz um esforço enorme, para ser sócio do CBC, e não poder desfrutar, dos benefícios, ele acaba, não pagando a mensalidade, por isso é algo que eu destaquei para vocês, para que fiquem ligados nisso, CVDA, duas novidades em relação ao CVDA, primeiras é águas abertas, parabéns ao professor Sérgio Silva, que escolheu a Mareça, ainda não saiu, as regras do Jebs, ainda não, ainda não saiu o Cris, ainda não saiu a regra do Jebs, garantada de 12 a 14 anos, outubro, novembro, Rio de Janeiro, Maria Sarogueira é a nova diretora de natação, de águas abertas, perdão, o supervisor, o Sérgio Silva, escolheu a Mareça, ela já estava atuando bastante, de forma bastante ativa, agora fica oficializado, isso é uma coisa boa, a Mareça é uma pessoa maravilhosa, um profissional de grande qualidade, tenho certeza que vai fazer, bastante diferença, dentro das águas abertas, da CBDA, e o Kiko, que é um grande árbitro, aí da Bahia, um cara que é maravilhoso também, um excelente árbitro, por sinal, é o diretor de arbitragem, então a coisa boa, é que as águas abertas, ela não precisou, esperar espaço, ela está buscando espaço, nela mesmo, então ela, tem feito algumas ações, nós estamos a um ciclo de palestras, que vai acontecer, a partir do dia 20, terminou sexta-feira, a inscrição, e acho que as águas abertas, buscando espaço, isso é uma coisa, bem bacana mesmo, com relação, à CBDA, falando de CBDA, chega no ranking, saiu o ranking da CBDA, as categorias, Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, saiu o ranking da CBDA, aquele torneio de integração, e muito legal a iniciativa, de você poder, imprimir o certificado, que é uma coisa bacana, parabéns aí, a Big Media, que fez esse trabalho, bem legal, acho que isso ficou bem bacana, porque deu uma motivada, para a garotada, porque, vocês vão te convir comigo, de que, pela forma como foi, nós tivemos a temporada, de 2020, nós estamos todos, muito carentes, em relação à natação competitiva, e nós, e todas as vezes, que eu tive, algum tipo de palestra, algum tipo de participação, com alguma equipe, eu sempre dizia, que uma das nossas, grandes missões, nesse momento, é, não perder nenhum atleta, então, tudo que for feito, para não perder atleta, neste momento, nós estamos movendo para a frente, então, todas essas iniciativas, essas ações, de reuniões, de palestras, de ações, que a CBDA tem feito, essa ação agora, do ranking, competição virtual, todas essas ações, elas acabam, sustentando, segurando, e até criando, outros elementos, para nós, mantermos essa comunidade, nós não podemos perder, nenhum atleta, acho que isso é uma, é uma missão, para todos nós, então, acho que a CBDA, foi muito precisa, nesse aspecto, o ranking, ele saiu, tive alguns, pequenos problemas, eu vi alguns nadadores, com nomes duplicados, mas acho que foi uma coisa, muito bacana, acho que para essa época, é uma época boa, acho que, nós precisávamos, nós precisávamos, nós precisávamos, esse tipo de coisa, e acho que, que acabou, atendendo esse processo, sul-americano, nós tivemos, a disputa, dos campeonatos, regionais, mais um troféu Brasil, tivemos a convocção, do sul-americano, tivemos um nadador, somente uma nadadora, Maria Fernanda Costa, lá do Flamengo, que pediu, para não fazer parte, da delegação, foi a única, nadadora, pediu, dispensa da seleção, foi a Mafé, e a Mafé, foi, que acabou, sendo campeã, lá no primeiro dia, no Sem Borboleta, do Troféu Brasil, e acabou saindo, daí da competição, já no mesmo, primeiro dia, por conta de, não estar se sentindo bem, foi até para o hospital, e tudo mais, a Mafé, acho que é uma coisa legal, que a Mafé, está com o programa, voltado para ir para o time olímpico, eu achava, até acho, como técnico, acho que, a data do sul-americano, em relação ao seletivo olímpico, ela está perfeita, porque a última competição, em um lugar bom, uma competição boa, piscina boa, eu, acho que casa tudo, mas, uma opção técnica, ou seja, de estratégia, do treinador dela, eu falei com a Sueli, que me confirmou isso, eu falei com o Fischer, que me confirmou a saída da Mafé, e me falei com a Sueli, que me confirmou, que a decisão, havia sido baseada, nesse sentido, de preservá-la, focando, para a preparação olímpica, e eu acho que, faz sentido gente, muita gente, às vezes, fica com medo, viagem, a Mafé tem asma, a Mafé pode ficar doente, enfim, acho que, às vezes, acaba fazendo uma opção, e eu acho que isso tem que ser respeitado, já que se há essa possibilidade, do atleta fazer essa opção, eu acho que a Mafé tem chance, acho realmente que a Mafé tem chance, de fazer o revezamento, 4x200 livre, por exemplo, acho que é talvez a marca, talvez que deixasse ela mais próxima, da Olimpíada, mas, eu acho que é interessante, é uma garota que está crescendo muito, nós não tivemos a Mafé por completo, porque a Mafé só nadou, o primeiro dia do Troféu Brasil, fez a melhor marca pessoal, aquele sem borboleta, e não nadou mais, talvez a Mafé pudesse nos dar outros melhores resultados, até para enriquecer ainda mais, a informação que a gente tem por ela, e também houve uma outra decisão, em relação ao sul-americano, que foi, a CBDA entendeu, por considerar os tempos alcançados, pela Fernanda de Goeje, no Campeonato Paulista, e eu acredito que foi, cara, super bem aceito, inclusive, até o Renato Cordani, que está aí na live, eu tinha certeza, eu tinha certeza, de que o Campeonato Paulista, seria, faria parte, da convocação, para o sul-americano, então, para mim, foi até uma surpresa, que depois acabou, não sendo considerado, mas a CBDA, decidiu, por considerar o resultado, da Fernanda, até para beneficiar, a seleção brasileira, beneficiar um atleta, que é recordista sul-americano, um atleta, que tem chance, antes de ser atleta olímpico, e um atleta, que vai reforçar a equipe, e acho, foi uma decisão, bem interessante, de ter colocado aí, a Fernanda de Goeje, ela entra, então, na seleção, a seleção ainda não foi anunciada, deve ser anunciada em breve, mas a gente já, já acompanha isso, e até uma coisa, que ficou de uma das lives aqui, feitas no ano passado, depois eu até tinha falado, com o Fábio Cremonês, aquilo que eu tinha dito, no critério, pelo que está escrito, no regulamento, serão convocados, os treinadores, com os quatro melhores índices técnicos, não serão dois do masculino, e dois do feminino, como eu acho, que deveria de ser, isso é uma opinião minha, o regulamento diz, que são os quatro melhores índices técnicos, e assim, serão convocados, isso está confirmado, pela CBD, eu pessoalmente, já havia exposto isso aqui, e até expus isso, a conversar com o Fischer, sobre isso, eu achava, que até mesmo para, só não foi no troféu Brasil, por causa do Covid positivo, é verdade, está falando da Fernanda de Goeje, o Cordani, aliás, ela e o Rodrigo, o Rodrigo, o treinador dela, e ela ficaram de fora, do troféu Brasil, por conta do Covid, eu acho que, até mesmo para valorizar, um pouco a natação feminina, é algo que eu sempre achava, que dois nomes, dos técnicos, tinha que sair do grupo feminino, eu acho que, na forma, quando for feito, o regulamento, está se beneficiando, os melhores atletas, os melhores treinadores, e os melhores treinadores, serão levar, os quatro treinadores, da seleção, para o sul-americano, serão baseados, nos quatro melhores índices técnicos, independente, sejam homens ou mulheres, porque pode ser, no futuro, que vai que as nossas meninas, acabem se tornando melhores, e aí seriam quatro mulheres, não é? Então, são os quatro melhores índices técnicos, sobre o sul-americano, eu queria falar o seguinte, neste momento, gente, neste momento, a Argentina está, com uma condição, com uma condição, tão difícil, quanto a nossa, em relação à pandemia, entretanto, como a Argentina, é uma população menor, do que a do Brasil, os dados deles, acabam se tornando, mais impressionantes, a Argentina, ela tinha tido, um período melhor, inicial, mas hoje, ela não vive, esse bom momento, então, eu até, estou abrindo aqui, só para ver os dados de hoje, por conta da, da situação atual da Argentina, a Argentina está com, o sistema, voltou, o sistema de, de restrição de entrada, de estrangeiros no país, hoje, a Argentina, para vocês terem uma ideia, ela já passou o Brasil, no número de, mortes, por, milhão de habitantes, então, a Argentina, neste momento, ela já passou o Brasil, no número de mortes, por milhão de habitantes, o que, torna-se algo, muito preocupante, né, e, até olhando para os números atuais, aqui, diga vocês, diferente do Brasil, aqui, importante dizer, diferente, vamos dizer assim, este não é o pior momento, da pandemia, na Argentina, né, então, por exemplo, em, em outubro, a Argentina teve um pico, agora, eles estão na, na segunda, chamada na segunda onda, mas ainda estão abaixo, do que eles tinham tido, em outubro, né, em relação ao número de casos, em relação ao número de mortes, eles estão bem abaixo, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, em dia 9 de outubro, estavam morrendo 500 pessoas por dia, ontem morreram 68 pessoas por dia, então, eles estão vivenciando a segunda onda, realmente é a segunda onda, mas não é, tão ruim, quanto foi a primeira onda, na Argentina, então, o Sul-Americano, neste momento, está garantido, última semana de março, mas nós aí, ficamos na apreensão, né, porque, nesse momento, ou voltou, né, voltaram as restrições, de migratórias, dentro da Argentina, a Argentina tem, um Sul-Americano, de atletismo, marcado, para Buenos Aires, e o Sul-Americano, de natação, também marcado, para Buenos Aires, o da natação, março, abril, e o do atletismo, marcado, para maio, aqui, eu ainda, sobre a natação internacional, quero falar, especificamente, sobre um, talvez um assunto, que possa até, o Sérgio da Cada, disse que a maior parte, dos casos, é de fora de Buenos Aires, é, e isso, isso, faz sentido, o número, a pandemia, exatamente, mais ou menos, como tem acontecido, no Brasil, que a pandemia, se espalhou, por todas as partes, hoje, né, hoje a gente, parece que a pandemia, chegou na nossa família, né, eu perdi uma tia, já, por exemplo, né, a pandemia, antes, ela, ela, ela era de pessoas distantes, né, hoje morreu, o segundo, presidente de confederação, novembro do ano passado, e hoje morreu o presidente, da confederação brasileira, de canoagem, então, tipo, a pandemia, tá batendo na nossa porta, né, a gente, né, nós temos atletas, olímpicos, aí, que a pandemia, hoje, em todos os aspectos, vamos falar de Olimpíada, é, uma das coisas, que eu até escrevi sobre isso, é, uma das coisas, que eu acho que é interessante, é de que, muita gente, deu destaque, para esse aspecto, como, o povo japonês, 80% do povo japonês, não quer mais a Olimpíada, né, se divide ali, 44% querem, a transferência da Olimpíada, para uma outra data, e 37% quer, o cancelamento, por completo, da Olimpíada, então, esse número chega a 80%, ele já foi 60%, acho que dezembro, numa outra pesquisa, então, parece que, aí, a impressão de que dá, e acho que aqui é uma coisa interessante, é de que, se destacar, de que parece que o japonês, ele, ele perdeu, né, o encanto, né, o carinho pela Olimpíada, e aqui, a gente precisa fazer uma coisa muito clara, com relação a isso, primeiro, não tem como, no momento que se vive hoje, na situação que está se vivendo hoje, se pensar, em Olimpíada, sabe, hoje em dia, os problemas são maiores do que esse, então, quem pensa na Olimpíada, somos nós, que somos apaixonados pela Olimpíada, nós somos um mínimo de pessoas nesse processo, um mínimo de atletas, então, são poucas pessoas que estão envolvidas com a Olimpíada, a grande maioria da população não está envolvida com a Olimpíada, então, com pessoas morrendo, com a crise sanitária, e com o segundo estado de emergência, a própria população começa a ver a Olimpíada como um problema, porque ao invés de estar cuidando, ao invés de estar cuidando do meu, da minha família, da minha saúde, ou estar cuidando da Olimpíada dos outros, então, é difícil você brigar, ou reclamar com relação ao sentimento do japonês nesse momento, o sentimento do japonês é de defesa, então, tipo, enquanto as coisas não se acalmarem, gente, enquanto as coisas não se acalmarem, nós não vamos, não tem jeito, primeiro, praticamente é impossível se falar em Olimpíada em 2022, eu não acredito, se não tiver Olimpíada em 2021, ela é cancelada por completo, ou 2024, né, mas, ou ela sai ou ela não sai, ela não tem a terceira opção de adiamento, não tem, com relação a público e não público, hoje, no Japão, isso é uma coisa que é uma informação importante, é uma informação muito importante com relação a isso, o Japão já está fazendo os campeonatos de futebol, de beisebol, de basquete, e de sumô, com presença de público, fez competição de natação, inclusive, com presença de público, mas com presença de público reduzida, com presença de público limitada e cheia de protocolos, então eles até experimentaram, fizeram alguns experimentos em relação ao acesso, entrada, saída, controle, então isso já está em estudo, só que o problema todo, gente, é o fato de que os turistas, e a torcida, ela vem de fora, ela vem de outros países, e aí é que acaba criando o grande problema, que você tem aeroportos, você tem voos, você tem outros países, onde talvez os controles não estejam garantidos, neste final de semana, faz três dias, começaram a chegar as delegações para o Australian Open, de tênis, que vai ser na Austrália, um famoso estádio lá de tênis, que até já sediou o campeonato mundial de natação, e para o Australian Open, eles fizeram um sistema de voo charter, então o que eles fizeram? Eles pegaram todos os tenistas, participantes da disputa do Australian Open, os árbitros, a delegação, os jornalistas, queriam participar, testaram, colocaram os caras nos voos, e mandaram para a Austrália, pois só nesse processo, galera, voo charter, teste antecipado, tudo, já deu quatro casos, quatro casos positivos, das pessoas que estavam no voo, ontem eram 25 pessoas que estavam em quarentena, hoje são 72, hoje são 72 das pessoas que estavam nos voos, porque ontem eram dois casos, hoje são quatro casos, e aí, eu tenho que falar isso para vocês, mas quando nós vamos falar em Olimpíada, nós estamos falando de 10.500 atletas, então tipo, se nós não conseguirmos organizar este processo todo, é difícil falar de Olimpíada, gente, é difícil, é difícil, é difícil falar de Olimpíada, não tem, eu adoraria falar de uma coisa assim, de uma forma mais, mais aberta, mas, vamos dizer assim, mais, mais, mais promissora, mais otimista, mas nesse momento, não, e esse, e essa estratégia do, do Australian Open, ela era basicamente a ideia, que estava sendo estudada, e levantada para a Olimpíada, era tentar isolar, fazer algumas barreiras, algumas bolhas, e fazer os voos charters, e nós já temos aí 72 atletas que estão isolados, por terem viajado em voos que já tem quatro pessoas, então é realmente algo que fica bastante complicado, o estado de emergência hoje, hoje o estado de emergência está declarado em 11 das 47 prefeituras, ou seja, nós estamos falando de 25% do Japão, o estado de emergência é um grau abaixo do lockdown, que é o estado de emergência, o estado de emergência é, você só pode sair de casa para os serviços essenciais, então as coisas são mais controladas, você não tem, não funcionam coisas que não são essenciais, então o tipo, neste momento é uma situação bastante difícil, e realmente, acho que acaba se tornando difícil para todos nós, e até, aí eu falo de Olimpíada ainda, a partir de março, gente, este mês agora, essa semana agora, já começa o pré-olímpico de polo aquático na Itália, em fevereiro, tem o pré-olímpico de polo aquático na Holanda, e em março, em março, tem pré-olímpico de nado artístico no Japão, maio tem a seletiva pré-olímpica de águas abertas no Japão, hoje, todas as viagens estrangeiras para o Japão estão fechadas, só entra no Japão hoje quem é japonês, só entra no Japão hoje quem é japonês, até as viagens de negócios, até as viagens de negócios estão canceladas, então é algo que realmente precisa ser muito bem estudado com relação a isso, olha, está vendo aí que vai ter, se não vai ter, é que discutir, eu concordo, em abril tem os saltos, perfeito, é isso mesmo, eu aqui ainda acrescento mais alguns detalhes, por exemplo, o Comitê Paralímpico Brasileiro, está aí a professora Heloísa, pode me confirmar, Comitê Paralímpico, na natação paralímpica, no todo esporte paralímpico, você tem diferentes classes, e alguma dessas classes contém atletas com algum tipo de deficiência, que eles fazem parte do grupo de risco, são atletas que normalmente têm doenças degenerativas, são atletas que acabam ficando mais vulneráveis à doença, então estes atletas, por conta destes atletas, o Comitê decidiu cancelar por completo todo o primeiro semestre, de calendário do movimento paralímpico, o que acontece aqui é o seguinte, o que acontece aqui é o seguinte agora, todos os atletas paralímpicos, eles vão ter que fazer o que aconteceu no final do segundo semestre de 2020, participar dos eventos das federações locais, nadar nas competições convencionais, é a única opção, é a única opção que nós temos hoje para a natação paralímpica, é estar envolvido no processo da natação convencional, saiu inclusive o calendário do Paraswimming, que o Paraswimming é a federação que organiza as competições de natação paralímpica, e deixou pela primeira vez, desde que começou o circuito mundial de natação paralímpica, é a primeira vez que o Brasil não vai fazer parte, então eu me lembro que o circuito começou em 2017, que o circuito é quase como se fosse um circuito de Copa do Mundo, de etapas, e todos os anos uma das etapas era do Brasil, e o Brasil tirou e o Brasil está fora desse ano, exatamente por esse aspecto, por esse aspecto que hoje está difícil, nossa situação é realmente complicada com relação a isso, ainda sobre a natação internacional, já saindo um pouco de Olimpíada, eu falo um pouco com vocês, para o que está acontecendo nesse final de semana aqui nos Estados Unidos, hoje termina as duas etapas do Tier Pro Swim Series, as competições chamadas dos Grand Prix americanos, eles foram disputados em duas cidades, San Antonio no Texas e Richmond em Virginia, eles seriam três, nós teríamos uma etapa na Califórnia que foi completamente cancelada, essas duas etapas foram fechadas, por exemplo, na etapa de San Antonio eles chamaram apenas os atletas da seleção americana, então era uma etapa formada por ele, a elite americana está em San Antonio, e a outra etapa ela ficou aberta a todo mundo no país, mas foi pouca gente, foi pouquíssima gente, porque, primeiro porque eu acho que tem um certo aspecto seguinte, eu vou nadar um Grand Prix, eu vou nadar um Grand Prix, eu vou sair da minha cidade, eu vou viajar, e não vou nadar contra os melhores nadadores, eu já, sabe, eu não vou, então basicamente eu vou competir aqui, eu competo em casa, e foi mais ou menos o que aconteceu, acabou ficando uma competição menor, mas mesmo assim teve alguns bons resultados, e uma coisa interessante, que eu faço questão de dizer, isso aqui até elogio a CBDA, CBDA foi a única federação nacional, que realizou um campeonato nacional em 2020, onde era obrigatório a presença do teste PCR, as competições internacionais da ESL, o SETCOLI, e o... tem uma outra competição internacional que era necessária apresentar também, o meeting de Lulé em Portugal, tinha que apresentar, mas os campeonatos nacionais de 2020, aí o S-Open, o Austrália, Bela Russa, Japão, esses, o teste não era obrigatório, no Brasil era obrigatório, então foi o único campeonato nacional, agora, para 2021, a coisa mudou, gente, para dar o TIR, próximo em síria, primeira coisa, eles fecharam só para nadadores americanos, nem os nadadores estrangeiros que moram nos Estados Unidos, foram permitidos nadar na competição, por exemplo, a Maria Eduarda Sumida, ela treina lá em Louisville, ela mora aqui, ela não pode participar do meeting, lá do TIR, por quê? Porque eles queriam apenas nadadores americanos, e por que eles queriam os americanos? que com os americanos, eles coordenaram, para que os atletas pudessem, saber onde o atleta estava, para que evitassem exatamente, o maior perigo hoje em dia, com relação a, o maior perigo em relação hoje ao, como é que eu posso dizer assim, a propagação do vírus, são as viagens, então quanto menos se viajar, menos possibilidade nós vamos ter, de contaminação do vírus, então foi isso uma das coisas, que é importante que seja dito, ainda sobre competição internacional, bons resultados, não achei que os resultados, foram grande coisa, lá na competição americana, não, acho que a Regan Smith, ganhou duas provas, nada de espetacular, 2,10, 200 borboletas, 59 de costas, bom que tivemos 3 meninas, com 59 de costas ontem, eu gostei demais, e até falando de natação internacional, na virada de 2020, para 2021, foi na China, que eu não tive a oportunidade, de contar para vocês aqui, mas na China, nós tivemos um campeonato chinês, disputado em eliminatórias e finais, sem aqueles testes físicos, não tiveram dessa vez, bons resultados mesmo, muito bons resultados, e uma das coisas que eu identifiquei, é de que muitos atletas chineses, do top de linha, estão nadando muito forte, nas eliminatórias, eles não precisavam nadar forte, mas como as eliminatórias, estão sendo disputadas pela manhã, eles já estão pensando, nas finais pela manhã, que acontecerão em toque, então o Xu Jiayu, por exemplo, ele fez os melhores tempos dele, pela manhã, ele não tem nada, próximo dos tempos dele, na final, mas as melhores marcas, estavam acontecendo, nas eliminatórias, porque eles realmente, estão pensando já, sobre esse aspecto, bom destaque para mim, na China para amanhã, o maior nome do campeonato chinês, foi a Zhang Yufey, ela fez 56 baixos, sem borboleta, ela já tinha dado para 55, no ano passado, mas ela nadou duas vezes, para 2,5, 18 borboletas, e olha, nós estamos em janeiro, viu gente, e os chineses, eles estão, os chineses, estão em quarentena, os chineses estão, com uma situação bastante, vamos dizer assim, muitas restrições, a nível esportivo, no país, e eles vão fazer, uma outra competição em março, mais ou menos, no mesmo sistema, o mesmo sistema, é essa, essa, bolha, onde só participam, um determinado número, de atletas por prova, e que é mais ou menos, o que tem acontecido, em algumas competições, falar em competição, hoje eu fiquei, extremamente apavorado, com o que eu vi na Espanha, a Espanha fez um campeonato, da, o campeonato da Catalunha, cara, 4 dias de competição, final direta, 4 dias de competição, final direta, até a, Mireia Belmondi ganhou 3 provas, ganhou 800, ganhou 1.500, ganhou 400 medalha, o melhor tempo dela foi, os 4, os 16, era o 9 de 1.500, mas 700 nadadores, cara, eu fiquei apavorado, gente, puxa, 700 nadadores, participaram do, do campeonato, na Espanha, eu achei assim, ah, sei lá, absurdamente, absurdamente risco, né, eu acho que não, não, não tá pra isso, e olha, a Espanha já passou por maus momentos, não vive tudo agora, mas, 700 nadadores, eu achei assim, até uma falta de responsabilidade, e mais, eu até acho que, infelizmente, pelas notícias que nós tivemos, com relação àquele torneio, que aconteceu em Santos, a perda daquela menina, eu acho que se nós tivermos algum tipo de competição, nesses próximos meses, eu acho que eles precisam estar limitados, no número de participantes, porque nós precisamos evitar o risco, né, é, o campeonato argentino, o campeonato argentino, que foi realizado, algumas semanas também, eles até dividiram, mulheres num horário, homens no outro horário, está acontecendo, inclusive, na natação universitária americana, sei lá, de 8 às 11, nadam os homens, e de 1 às 3, nadam as mulheres, exatamente, para diminuir, esse contato, ainda sobre a China, eu quero falar de Sun Yang, é, Sun Yang, o julgamento foi anulado, a gente sabe, durante esse, olha aí o Guga falando, realmente, é o segundo país, com mais infectados, para um milhão de habitantes, que a conexão, volta, voltou, olha galera, ainda eu quero falar sobre Sun Yang, quero falar sobre Sun Yang, é, nós tivemos a, o cancelamento do julgamento, né, o julgamento do Sun Yang, foi cancelado, durante esse período, que nós não estivemos juntos, eu quero falar um pouquinho, para vocês, porque, em relação a, o que aconteceu, aconteceu foi o seguinte, um dos juízes, são três juízes, que fizeram a decisão, e era até o juiz chefe, vamos dizer assim, né, o italiano, ele é um defensor, das causas animais, é um cara que é defensor, das causas animais, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa ótima, o campeonato nacional, teve finais pela manhã, não, 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 isso foi no anterior, Dani, isso foi no anterior, foi na competição anterior, essa última agora, não Dani, essa última agora, foi o contrário, essa última agora, final, foi na, a maior das eliminatórias, é que foi pela manhã, as eliminatórias, foi pela manhã, essa última agora, que foi no final do ano ali, nos primeiros dias do ano, 31 de dezembro, mas eu quero falar uma coisa, com relação ao, ao árbitro chinês, ao árbitro italiano, perdão, Franco Frattini, que é o seguinte, é que, primeiro que eu acho que, ser um defensor das causas animais, é uma coisa que todos nós, deveríamos ser, ainda mais, porque eu até contatei, alguns amigos na China, e tem muitos chineses, inclusive, que são contrários, a este festival, que existe na China, que se come carne de cachorro, o Kureodai, não é uma coisa, não é uma coisa muito popular, entre todos os chineses, não, então, vamos dizer assim, a crítica dele, ela é, extremamente, como é que eu posso dizer assim, ela, 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 ela tem, tem relevância, ela tem, nexo, ela tem mérito, né, só que a forma, como ele fez a crítica, e da forma, que muitas vezes, quando você faz uma postagem, numa rede social, e, você tem que pensar muito, no que você está postando, e parece que ele não pensou muito, porque ele se refere a esses amarelos, né, tem uma hora que ele diz esses amarelos, que ele está falando dos chineses, né, então, ele, ele, ele fala duas ou três vezes, de uma forma, colocando os chineses de uma forma depreciativa, né, e não as pessoas que tratam mal os animais, então, essa, essas postagens dele, acabaram gerando, uma interpretação de que, e aí, a corte suprema, da, da Suíça, ela não entra no mérito do julgamento, ela não entra, ela, ela não tem o, 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 vamos dizer assim, as leis esportivas, dentro do, do sistema judiciário do Suíço, ela tem as leis, pelo sistema judiciário do Suíço, então, aqui, ó, aqui na Suíça, pra você, fazer um julgamento, você tem que respeitar, estas leis, né, e quando você vai ser um juiz, pra essas leis, você tem que ser isento, então, na medida em que ele identificou, que o juiz não era isento, o julgamento, por completo, foi anulado, então, o julgamento, por completo, do Suyang, não aconteceu, não aconteceu, tudo anulado, então, nós vamos ter um novo julgamento, com tudo, provavelmente, eu até aqui digo a vocês, pela, vamos dizer assim, pelo apelo, apelo, de mídia, pelo apelo, do nome Suyang, essa competição, esse julgamento, perdão, vai ser realizado, antes da Olimpíada, não tem nem dúvida disso, não tem nem dúvida, pode ter um resultado diferente, pode, ser absolvido, não, não acredito, eu até acho que pode ser, talvez ele possa reduzir um pouco, os oito anos, para quatro, para dois, alguma coisa assim, absolução, não acredito, mas, vocês tem que lembrar, de que as acusações, são as mesmas, a estratégia, de defesa, que pode ser diferente, então, eu vejo, como vantagem, para o Suyang, que tem uma oportunidade, de apresentar, uma defesa mais, sustentável, uma defesa, mais organizada, porque essa defesa, não tinha sido muito bem, não funcionou bem, foi muito confuso, o julgamento, não sei se vocês assistiram, mas assistiu, ouviu, foi muito, muito confuso, não foi uma defesa boa, até agora, ele está com um novo grupo, de advogados, então, eu tipo assim, eu acredito, que talvez, possa haver uma redução, ou talvez, até aplicada a mesma pena, talvez, mas, vocês tem que lembrar, que aí, é o ponto que eu faço, que as acusações, são as mesmas, o crime, o crime cometido, pelo Sun Yang, é o mesmo, só que a estratégia de defesa, pode mudar, e aí, talvez, é onde eu acho, que ele leva um pouco de vantagem, com relação a isso, hoje, nesse final de semana, terminou, também uma competição, na Suíça, não teve grandes resultados, por lá também não, os resultados estão até, na Best Swimming, mas o Arlo Kaminga, que é um cara, que vem fazendo um excelente, uma evolução, talvez, o cara que mais evoluiu, na natação de peito, no mundo atualmente, um nadador, dos Países Baixos, o chamado Nerlandês, o Kaminga dá uma declaração, de que ele, acaba, saiu nas Swimming World, sobre isso, que ele pede, a entrada, do VAR, na natação, e até para atualizar ele, eu espero que você já saiba, se talvez ele não lê, a Best Swimming, mas o VAR, já faz parte, na natação, o VAR vai estar, na Olimpíada de Tóquio, Tóquio, vai ser a primeira competição, do mundo, internacional, internacional, com a presença, do VAR, o VAR, ele tem, dois aspectos, ele pode, tanto, servir, como, confirmação, de uma, de uma chamada, de um árbitro, na borda da piscina, como pode reverter, algo lá embaixo, e pode até, fazer uma chamada, que o árbitro da piscina, não vê, um exemplo, o nadador, da Raya 4, cometeu uma irregularidade, e o árbitro, na borda da piscina, disse que ele virou, com a mão, o VAR, vai lá e diz assim, é, virou com a mão, está desclassificado, ou o VAR, vai lá e diz, olha, você se enganou, ele virou com as duas, e aí, ele não é desclassificado, ou, da mesma forma, o árbitro da piscina, não viu, e o cara lá, da sala de arbitrar, diz, olha, eu vi aqui, na Raya 4, o cara virou com a mão, uma coisa importante, em relação ao árbitro, o VAR, na natação, é de que o VAR, da natação, ele é igual, o VAR do futebol, o que quer dizer isso? O árbitro, geral, o árbitro, principal da partida de futebol, tem a decisão final, ele tem o poder de decisão, você sabe que o árbitro do futebol, ele vai na frente da televisão, lá daquela televisãozinha dele, pede ali, ele toma a decisão, eu não quero, não concordo com o que o VAR decidiu aqui, eu acho que não foi, e a mesma coisa, funciona com o VAR da natação, o VAR da natação, o árbitro principal, ele tem o poder, tanto de veto, em relação às decisões, que foram tomadas, lá na borda, na sala de VAR, como na piscina, só tomaram que o VAR, não atrasa a competição, igual no futebol, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, não, a chegada continua igual, a chegada, nós temos o sistema de cronometragem, tradicional, que continua funcionando, temos os sistemas de câmeras, que também continuam funcionando, e é algo que funciona normalmente, igual para, não mudou nada, apenas, essa chegada, essa participação do VAR na natação, ele vai estrear na Olimpíada, ele vai, esse VAR for igual ao dos times nordestinos, a chegada do VAR na Olimpíada, eu acho que é uma coisa boa para a natação, porque, principalmente o nado peito, que é o nado que, a gente identifica como, o que tem tido um maior número de regularidades, eu sempre publiquei isso na Best Team, que o peito era o nado da sacanagem, sempre tivemos atletas cometendo irregularidades, só que eu, eu até já falei uma vez aqui sobre isso, muitas vezes, muitas vezes, o atleta, ele acaba se, fazendo determinado tipo de reclamação, e muitas vezes, contra os outros, esquecendo que um dia pode ser ele, então o árbitro, isso é tudo uma faca, é uma famosa faca de dois legumes, né gente, a gente nunca sabe, quando a ondulações na saída do nado do peito, vão acabar, não, ô Galega, tudo bom querida, olha galera, sobre calendário, vamos lá, calendário das competições, o que vai acontecer, por enquanto, o calendário da CBDA, todas as competições da CBDA, estão canceladas até dia 31 de janeiro, então todas as competições da CBDA, estão canceladas até 31 de janeiro, foi uma decisão tomada pela diretoria, repassada aos presidentes de federações, inclusive, me parece que tinham competições marcadas, para a Bahia, foram canceladas, nós não temos nenhuma competição marcada em janeiro, como nós não temos carnaval este ano, nós não temos carnaval este ano, se as coisas começarem a melhorar, parece que a gente pode ter aí, talvez competições a partir de fevereiro, fevereiro, a gente talvez retomasse o calendário nacional, por enquanto gente, é tudo uma situação, eu até conversei aqui, falar sobre o Nordestinho, você tem certeza que tem muita gente, que sempre me pergunta sobre o Nordestinho, o Nordestinho que está marcado para abril, não temos a confirmação, nem de que ele vai acontecer, nem de que ele não vai acontecer, então eu até conversei com o Sanches sobre isso, talvez marcar ele, fazer com que ele fosse feito de forma virtual, e o Sanches me disse que talvez, naquele momento, fosse talvez prematuro, para se tomar uma decisão, assim, eu aguardei, já tenho mais ou menos preparado, algum tipo de opção, que talvez possa ver, que essa competição venha a ser disputada, de forma virtual, ou seja, realizada em diferentes estados, como talvez aconteceu, com alguns torneios, que foram, terminaram em 2020, por enquanto nós não temos nada, reunião da federação, para confirmar e voltar a minuta, é que já está pronta, está aí o Renato Cordano, informando, exatamente por essa questão, uma das grandes lições da pandemia, tem sido essa, o que vale para hoje, não vale para amanhã, e tem sido assim para todo mundo, aliás, eu até pulei o Minas Tênis Clube, o Minas, o pessoal está em Belo Horizonte, está fechado, o Minas Tênis Clube, ele está com as equipes funcionando, de forma estruturada, de forma organizada, e uma das coisas que aconteceu, em relação ao Minas, é o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, que os critérios dos municípios, os critérios dos municípios, que tem uma certa permissividade, em relação ao futebol, acaba se tirando esse proveito, e se estende para a natação, então basicamente é isso, já que os atletas profissionais, atletas de alto rendimento do futebol, podem treinar, o da natação também pode, então é mais ou menos, essa estratégia, que tem sido feita, os atletas de alto rendimento, da natação, podem treinar também, só que aí, o pessoal do Mackenzie, está aí também presente, muitas vezes, muitas vezes, o clube mesmo, não quer correr o risco, muitas vezes é uma decisão, do próprio clube, que acaba fechando, eu por exemplo, falei com o professor Rodrigo, que tem a Academia Gota, que funciona dentro do Olímpico, o Olímpico decidiu fechar o clube, e o clube está fechado, então, às vezes depende, isso varia muito, dentro do Minas Tênis Clube, eu recebi mais ou menos, a minuta de orientação, os pais estão proibidos de entrada no clube, então não há circulação do associado, por exemplo, diferente do Pinheiros, o Pinheiros, por exemplo, os atletas estavam permitidos, e os associados estavam permitidos de entrar também, já no Minas não, então a gente acaba vendo, e o pior é isso gente, cada lugar tem uma certa característica, porque a pandemia é diferente em determinados lugares, a pandemia tem suas características diferentes, com certeza, Teca, você chegou agora, já falei de vocês aí, parabéns aí, não só a eleição, como a posse das mulheres, comandando a natação de Roraima, desejando a vocês um grande futuro para a natação, que vocês sejam felizes, já tinha mulher no comando, mas agora as mulheres tomaram conta por completo, presidente, vice, todas as dirigentes aí, Brasília, tudo funcionando, estou sabendo, Brasília está tudo funcionando, estou sabendo sim, Náutico Serense e demais, com protocolo de entrada, atletas por raio, categorias, gente, não tem um lugar do Brasil, não tem um lugar do Brasil, onde está tudo normalizado, não tem, não adianta que não tem, Galega, obrigado, vamos ver se a gente não leva o Nordestinho para o Grande do Norte, será bom demais, alteração para a Mococa, não ter nada de incluir o Júnior, Rafa, era uma boa ideia, hein Rafa, a galera com certeza gostaria de nadar, mas duvido muito, meu amigo, duvido muito, deixa eu aqui mais aqui, Grande Paul, lá do Peru, tudo bom meu amigo, o Peru também vive uma situação difícil, o Peru vive uma situação bem difícil, competição em abril, a Adriana perguntou, já respondemos, o Guga, lá de Portugal, 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 foi baixado em um estado de emergência, acho que foi quarta ou quinta-feira, Guga me confirma, e a mesma coisa, somente os nadadores de alto rendimento que podem continuar treinando, então a garotada mais nova foi tirada dentro da água, os nadadores paralímpicos foram tirados dentro da água, e os da categoria, as menores foram tirados dentro da água, cada lugar estava realmente vivenciando diferentes situações, até tivemos duas competições canceladas em Portugal, uma competição era de categorias, uma competição era de paralímpico, uma de categoria onde paralímpico foi cancelada, olha, agora com vacina vai ter Olimpíada sim, vai ter, agora, sabe o que eu acho? Uma coisa importante aí, importante com relação à Olimpíada, que eu não falei na hora que a gente falou de Olimpíada, eu acho que é legal falar agora, primeiro, eu acho que dia 23 de julho, dia 23 de julho, dia 23 de julho, dia marcado para a abertura da Olimpíada, eu acho que as coisas estarão normalizadas, eu acho, eu acho, eu acho que, talvez não normalizadas, mas vivendo um bom momento, dia 23 de julho, o problema, e aí eu acho que vocês precisam entender isso, o problema é o que acontece daqui até lá, porque se os atletas estiverem proibidos de treinar, porque se os atletas estiverem proibidos de treinar, por exemplo, na Itália, neste momento, na Itália, tem dia que tem treino e tem dia que não tem treino, que as piscinas fecham, né, então hoje já acontece isso, as seletivas, que não puderem ser realizadas, então tipo, o problema não é, dia 23 de julho, cara, não tenho nem dúvida, o problema não é 23 de julho, o problema é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, e se nós passarmos pela situação que nós estamos vivenciando hoje, até abril, não tem olimpíada, não tem olimpíada, essa é a realidade, gente, julho, as coisas estão normalizadas, pode ter certeza disso, o problema não é julho, gente, o problema é agora, é amanhã, é depois, daqui a um mês, daqui a dois meses, três meses, este é o problema, e a partir do momento que o COI identificar que os atletas não tiverem em condições iguais, a coisa começa a pegar pesado, é exatamente esse o problema, olha gente, vocês estão demais, já passou de uma hora de live, a conversa está boa demais, muito boa, aliás, acabei descobrindo antes a live, cortava em uma hora, por algum motivo, agora me deram quatro horas de live, mas eu não vou falar quatro horas com vocês não, bom demais termos você aqui, sempre é bom, essa é a primeira live do ano, como eu disse a vocês, a Best Camp volta em fevereiro, com novidades, quero que todo mundo fique bem, se cuidando, hoje é um dia maravilhoso, todo mundo celebrando a vacina, já mandei lá uns beijos e abraços para pai e mãe, você sabe que saudade é grande, tomara que as coisas fiquem boas o mais breve possível para todo mundo, estamos juntos gente, foi um prazer, espero ter atendido a todas as perguntas de vocês aí, tomara que as coisas melhores, e que todos nós saímos dessa cada vez melhor, obrigado gente, sempre é um prazer, vive a natação brasileira e nós estaremos juntos, quero live de quatro horas, valeu Dani, valeu gente, obrigado hein, um bom domingo para vocês, se cuidem, tchau. tchau.